Rita Patrocínio posa em lingerie e Teutónio Pereira faz comentário hilariante. Rita Patrocínio é dona de uma silhueta de sonho, mesmo um ano e meio depois de ter sido mãe de uma menina. Camila, fruto do seu relacionamento com o ator Tiago Teutónio Pereira. Os seguidores adoraram o que viram e os comentários foram a prova disso, quem me dera. Ter esta paisagem, em minha casa, logo ao despertar, escreveu um dos seus seguidores. Mas quem também não se coibiu de comentar foi o próprio namorado de Rita Patrocínio. Votos de um feliz 2023 também. Que em 2023 concretizes finalmente o teu sonho de casar com esse príncipe encantado que tens ao lado. Porque tu mereces. Força, brinca o ator. Recorde-se que o casal tem tudo apontado para oficializar o relacionamento este ano.